Fala, galera! Eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais uma trollagem aqui no canal dele. Galera, até mudei o bordão, entendeu? Eu criei um bordão próprio pra sempre que eu vim trollar o Brenner, a gente usar esse bordão só nosso, entendeu? O que eu tô fazendo aqui? Pra quem não sabe, pra quem tá acompanhando o Brenner agora, ou você caiu aqui de paraquedas, eu sou namorada do Brenner. E aí, o que eu decidi fazer? É, se você acompanha o canal, vocês sabem que ele fez uma trollagem comigo muito recente com o Vini. E o Vini ajudou ele, fingindo que ele estava com outra mulher aqui em casa. Então, o que eu pensei? Ele saiu pra ir lá pra casa da mãe dele. E aí, eu simplesmente comprei 50 caixas de suco de laranja pra inundar o quarto. Exatamente. E vocês acham que ele vai surtar? E eu acho que eu vou ter que... o problema vai ser limpar depois, né, galera? Gente, mas calma, entendeu? Vocês já devem estar aí e querendo digitar, né, nos comentários que é desperdício de alimento. Realmente é um desperdício, né? Mas podem ficar tranquilos que isso não passa de um aplicativo, entendeu? Eu não comprei 50 caixas de suco de laranja. Eu simplesmente vou colocar um aplicativo aqui no celular que finge que tá tudo alagado. O Brenner fez um vídeo desse comigo, com o estúdio alagado com água. E eu vou simplesmente fingir que eu inundei de suco de laranja o quarto inteiro. Provavelmente ia ficar bem preguento depois, né? Enfim, galera. Mas antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. E se você quiser que eu venha aqui mais vezes, trole o Brenner, comenta aqui embaixo, tá bom? Hashtag, deixa eu pensar... Natália faz as melhores trollagens, eu amei essa hashtag, entendeu? Já baixei o aplicativo aqui no meu celular, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu tô gravando, né? Então eu tenho que gravar, eu vou ter que gravar a tela pra passar pra vocês. Nos aplicativos é muito legal. E aí, gente, vai ser... A trollagem vai acontecer toda aqui no quarto. Eu vou colocar vários litros de suco de laranja por aqui, entendeu? No chão do quarto mesmo. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, pelo aplicativo, como que fica e as várias funções que o aplicativo tem. Porque se você quiser baixar, dá pra você fazer várias trollagens com várias pessoas, entendeu? Olha isso que eu fiz no quarto. O quarto tá completamente inundado. Parece xixi, mas não é xixi. É suco de laranja. Assim, tá bem aguadinho, mas é suco de laranja. Olha aqui embaixo. Meu Deus! Tá muito cheio, muito cheio. Acabei de mandar um vídeo pro Brenner, entendeu? E assim, eu não sei se a reação dele vai ser muito boa, não. Mas, enfim. Pra ficar mais real, porque se ele chegar aqui e só a porta estiver aberta, fechada, ele não vai acreditar, né? Que também aí é bobiça. Mas tem essa toalha aqui, que tá suja. Que eu vou colocar ela bem aqui, ó. Como se eu tivesse colocado pro suco de laranja não vazar. Então, na hora que ele chegar, gente, a porta aqui vai tá aberta. Eu vou até deixar aberta já, porque é pra ele já entrar direto. Então, a porta do apartamento vai tá aberta, mas a porta do quarto vai tá trocada e a gente vai tá lá. Então, eu acho que eu já vou pra lá, porque ele deve vir desesperado pra casa, entendeu? Só mostrar pra vocês, ó, como que ficou aqui. Tá vendo? É pra parecer que eu tô vedando a porta pro suco de laranja não sair. E as toalhas, ela tá um pouco molhada, então eu acho que vai dar certo. Caraca, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Olha, ele tem que dar nada. Pera, que tá com muito suco. Não dá, não dá pra sair. Amor, o ralo do banheiro entupiu. Eu coloquei negócio na porta. Não dá pra abrir, tá cheio de fita coisa a porta. Aquela fita cinza que você tem. Silvertape. Tá, eu vou, então eu vou chamar o bombeiro. Que bombeiro? Bombeiro pra água? Amor, não é pra ligar pros bombeiros. Eu tô tentando, mas não tá dando. Não tá dando. Tá trancada. Não tá dando pra destrancar, porque tá cheio de silvertape. Amor, tem muito suco. Que vai furar a porta? Amor. Não, onde que tá indo? Oi. Se você quebrar a porta vai ser mais prejuízo. Espere que eu tô tentando desentupir o ralo. Amor. Oi. Galera, do nada. Ele quer furar a porta. Mas como que ele tá pensando que tem aquele tanto de suco aqui? É muito suco pra não ter vazado. Caraca. Eu vou abrir, mas cuidado que vai inundar tudo. Oxe, eu tenho que furar a porta. Bora. Calma. Vai, abre. Dois. Cuidado. Vai muito forte você. Três e... Trollagem. Trollagem. Tá certinho como nada ao chão. Você tá brincando comigo, não é, véi? Não. Por que eu brincaria com você? Você tá brincando comigo, véi. Deixa eu ver. Eu jamais brincaria com você. Não, mano. Você tá falando sério? Claro que sim. Nossa senhora, véi. É lógico. Como você pensou que tinha aquele tanto de suco aqui dentro? Não tem como. Oi. Não sei. Não tem como. Você tava com uma caixa de suco. A casa toda... Como é que você fez aquilo, então? Foi em vídeo. Em montagem. Em um aplicativo. Não, foi um aplicativo. Aquele mesmo aplicativo que você usou. Da Água. Eu achei que era um aplicativo celular pra fazer com o meu celular, véi. É, mas eu descobri que dá pra fazer pro meu. E aí... Entendi. Então você simplesmente me trollou? Sim. Porque eu te trollei aquela vez. Mas é assim que funcionam as trollagens, né? Mas eu te trollei com água, véi. A água não mancha nem nada. Mas água infiltra. O que que tem? Inclusive esse vídeo aqui é pro seu canal. Como assim? Pro seu canal. Ah, agora você quer me expor pra galera que assiste meu canal ver que eu fui trollado? É, porque no meu a galera não tava vendo o tanto aí. Ô, você, véi. Quem não te conhece que te cumpre, viu? Meu bem, você mereceu. Inclusive se você quiser segurar aqui, que é seu vídeo, né? É. Seu vídeo do seu canal. É, galera. Pelo visto eu fui trollado. Ela me trollou. Eu trouxe até pano, véi, pra eu limpar o negócio. Ia limpar com esse pano? Não, eu ia limpar o suco. Eu ia, tipo assim, se tivesse mancha na parede, por exemplo, eu ia limpar a parede, entendeu? Porque suco de laranja é laranja, mano. Eu achei que ia manchar a parede toda. Ai, você ia precisar de entender. É, meu Deus do céu. Acho que ia precisar de mais de mil sucos de laranja. Eu não tô acreditando, galera. Não tô acreditando. Nossa, mas eu juro. Dá um sentimento de alívio por saber que é mentira. Tipo assim, eu fico aliviado por saber que... Tipo assim, eu fico bolado porque é uma trollagem e eu caí na trollagem. Mas eu fico aliviado que pelo menos é mentira e não tem um suco por toda parte do meu quarto, entendeu? Mano, ia acabar com o quarto, véi. Ia acabar com o quarto. Isso porque ainda podia mofar a parede, entendeu? Mas enfim, galera. Ó, eu fui trollado. Eu não tava nem preparado pra esse vídeo, tô nem arrumei. Não sei nem como é que eu tô. É, deixa o like aí, mano. Porque realmente eu fui trollado. Compensou. Valeu a pena, valeu a pena. Deixa o like. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Pra que você não perca nada, fechou? E ó, rapaziada, é o seguinte. Hoje tem live ainda, tá? Inclusive a live também vai ser lá na Twitch, tá? Vai ser diferente hoje. Vai ser no YouTube e na Twitch. Eu já tô até montando ali os banners, as coisas pra Twitch e tudo mais. Pra ficar tudo bem legalzinho pra vocês. Então, aguardo vocês hoje aqui no YouTube mais tarde e na Twitch, fechou? Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal da Natal aí também. Tá aí na descrição. Tem umas trollagens que eu fiz com ela lá também? Não vai ficar por isso mesmo, não. Vocês não vão só ver eu sendo trollado e não vão ver ela sendo trollada. Então, se inscreve no canal dela, vocês vão ver ela sendo trollada também, fechou? É isso, rapaziada. Então, até o próximo vídeo e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti